A mesa diretora da Assembleia Legislativa de Roraima e demais parlamentares se reuniram nesta última segunda-feira, dia 21, com o presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Jesus Nascimento. Ele apresentou ao Poder Legislativo o projeto Fórum da Cidadania, desenvolvido pelo Poder Judiciário Roraimense em parceria com o governo do Estado. Abre aspas, foi apresentada a futura instalação do Fórum de Cidadania, que funcionará no prédio Latife Salomão, doado pelo Executivo. Trata-se de uma iniciativa importante e nos comprometemos no sentido de alocar recursos, sejam de emendas especiais ou individuais. O local será o braço do Poder Judiciário, de portas abertas à população. E é isso que esta casa quer, os poderes mais próximos da nossa gente. Fecha aspas, disse o presidente da área, Roraima, deputado Soldado Sampaio. O Fórum da Cidadania vai abrigar os juizados especiais cíveis, varas da infância e juventude, vara da justiça itinerante e centro judiciário de solução de conflitos e cidadania. Unidades que possuem contrato mais direto com a população. A área contempla ainda um auditório com capacidade para 57 pessoas e 90 vagas de estacionamento. O projeto, além de concentrar os principais serviços do Poder Judiciário de Roraima, integrará diversos órgãos, a exemplo do Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil em Roraima e órgãos do Poder Executivo, com o objetivo de facilitar o acesso da população na busca de seus direitos. O desembargador destacou que todo esse trabalho já desenvolvido pelo Judiciário e o projeto Fórum da Cidadania vai tornar as decisões mais céleres e facilitar a vida do cidadão, que contará com vários serviços, num único espaço, em parceria com outras instituições. Rayandra Siqueira, para o Hora da Verdade, Roraima. Rayandra Siqueira, para o Hora da Verdade, Roraima.